O Vila Nova vai tentar hoje diante do Cuiabá a quarta vitória seguida nesta Série C. O time tem a defesa menos vazada e é vice-líder do Grupo A com 19 pontos. Os torcedores vão poder assistir ao jogo através de um telão que a diretoria vai colocar no Onésio Brasileiro Alvarenga. O Grupo Colorado vai atrás de novos desafios. A gente sabe que a nossa fase é boa, mas que precisamos continuar nessa batida. Então, qualquer resultado pode nos trazer um desagradável conforto durante o treinamento. O técnico Márcio Fernandes vai mudar o esquema de jogo. O time não entra em campo hoje com três zagueiros. O volante Francesco volta a ser titular, entrando no lugar do zagueiro Gustavo Bastos, entregue ao departamento médico. O Gustavo faz muita falta, não só como jogador, mas como líder, um jogador que já me acompanha há algum tempo. Não fui eu que trouxe para cá, ele já estava aqui, mas já tinha sido meu capitão no Guarani. Um jogador que a gente deposita a maior confiança, porque sabe da importância que ele tem, não só dentro do campo. Com a vitória do Fortaleza sobre o Icasa no último sábado, mesmo se o Tigrão vencer hoje, ele não alcança a liderança do Grupo A. Desta forma, aumenta a pressão em cima do grupo, já que o América de Natal com 15 e o Asa com 19 pontos estão na cola do Vila Nova. Com duas vitórias consecutivas, o Cuiabá se distanciou da zona da degola. Cinco pontos separam a equipe. Mas como nessa rodada, Asa e a América de Natal venceram seus jogos, também ficou mais longe dos times que estariam classificados. Sete pontos do G4. Agora a gente entra numa nova fase, que é você vencer uma equipe que está no G4. E aí você consolida seus resultados e seu rendimento. Então a conversa com os atletas é exatamente essa, que agora começa uma outra fase da competição que nós temos que disparar para chegar na classificação do G4. Do atual elenco, a Elson é só felicidade, já que na última partida deu assistência e marcou gol. Na minha posição estava o Mani, onde estava bem, e está bem, infelizmente sentiu e o professor optou por me colocar no jogo. Graças a Deus tive a oportunidade e Deus abençoou com o gol lá. Quatro jogadores que tinham sido dispensados foram repatriados. O zagueiro Ricardo Brás, os atacantes Felipe Alves e Marco Aurélio, além do meia Assis. Agora é buscar o resultado positivo contra o Vila Nova. A gente tem que encarar agora cada partida como uma decisão, porque não tem mais jogo de volta. Então cada jogo é uma história diferente e a gente precisa pontuar dentro de casa para subir na tabela.